E morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 77 anos, o pianista Nelson Freire, um dos grandes artistas no ramo do piano, que conquistou o mundo inteiro. Nelson Freire morreu em casa no Rio aos 77 anos. A causa não foi divulgada. O pianista era querido pela crítica e era um dos mais importantes do ramo no planeta. Nelson Freire nasceu na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, em 18 de outubro de 1944. Fez seu primeiro recital no teatro São José del Rey, com apenas cinco anos, dois anos depois de começar a tocar o instrumento. Aos 12, foi para a Europa e com 15 já fazia concertos. Já consagrado, foi principal intérprete de Beethoven e Chopin. Em 2018, se acidentou na Barra da Tijuca, fraturando o braço. Desde então, nunca mais gravou uma nova obra ou se apresentou num show. O velório de Nelson Freire acontece agora no Teatro Municipal e está sendo aberto ao público. Espresso.